entre tapas e beijos é ódio é desejo é sonho é ternura quem nunca escutou essa música em fala galera tricolor beleza aqui é o liço e no vídeo de hoje vamos falar de igor gomes desde os 10 anos de idade no são paulo um garoto obcecado pela vitória e segundo suas próprias palavras o são paulo é o clube do meu coração da minha família e sou muito feliz aqui durante sua formação em cotia ao lado de uma geração vitoriosa conquistou vários títulos entre eles a copa do brasil sub-20 de 2016 e 2018 sua transição para o profissional se iniciou no final de 2018 e já em 2019 agarrou as chances conquistando seu espaço na equipe tricolor porém a vida é uma caixinha de surpresas e a letra da música de leonardo exemplifica bem a vida de igor gomes no elenco profissional do são paulo e assim como joseph klinberg ele nunca desistiu com altos e baixos ele vem seguindo nesses quase quatro anos como atleta profissional se está gostando do conteúdo deixe seu like e compartilhe com o pessoal para dar aquela força para o canal o ano passado ele teve seu auge até então onde era peça fundamental no meio campo tricolor juntamente com sarah e acabou conquistando o campeonato paulista sendo um dos protagonistas nos jogos já esse ano com rogero cênio como técnico até começou a temporada com o titular mas no decorrer das partidas com atuações irregulares acabou perdendo espaço mas não deixou-se abater e a cada oportunidade que se ele deu tentou mostrar seu melhor futebol para provar que assim uma grande promessa de cutia e como os reforços para essa temporada ainda não engrenaram e sarah vem sofrendo com constantes lesões ele bateu no peito a responsabilidade e vem sendo um dos melhores da equipe fazendo tudo que o time precisa para alcançar a vitória seja jogando como primeiro volante seja armando jogadas para municiar os atacantes ou até mesmo chegando na área para conseguir a glória máxima que é o gol e até agora igor gomes já participou de 157 partidas com a camisa do são paulo com 10 gols marcados e 11 assistências distribuídas e nos dois últimos jogos foi eleito o melhor em campo este é igor gomes o garoto que não se cansa de buscar a vitória que ele continue evoluindo e nos ajude a conquistar as glórias que este clube tanto merece se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos vamos são paulo vamos ser campeão